Bom dia, hoje na estrada é comigo, deputado Mauro de Nadal. Estamos aqui na minha casa, preparando o estradeiro, o popular chimarrão aí que nos acompanha em toda a nossa caminhada, desde cedo aqui pela região oeste do estado de Santa Catarina. E aqui pro início tem que ter água morna, né? Porque a água, quando ela tá muito quente, estraga o chimarrão, né? Eu sou nascido aqui do município de Caiby, no interior do município de Caiby, na linha São Jorge. E chegamos pra Cunhaporã em 1978, com a família, né? Ainda bem moço. E aqui estamos até hoje, né? Até hoje aqui no município de Cunhaporã, cidade dessa que me deu a alegria de ser prefeito por duas oportunidades, de 2001 a 2008. Mas aqui a gente sempre teve uma vida muito intensa, né? Desde bem moço. E eu acabei me firmando um pouquinho mais no voleibol. Participamos de cinco Jogos Abertos Santa Catarina, muitas competições a nível regional. Tem um campeonato que acontece aqui na região, que envolve a Argentina, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é a tal da Taça Carlos Kulmai. E o vôlei de Cunhaporã aí é o tempo que eu estava, com condições físicas, evidentemente, pra disputar. Nós levamos vários títulos, né? Olha, inclusive, tô atendendo bastante convites, né? Ultimamente, pra jogar o Master de Vôlei, que começaram a jogar agora. Começou um campeonato agora há pouco tempo. E aí eu vou analisar qual é o time que fizer a melhor oferta, né? Continuo aqui na minha casa. E aqui tem um pouquinho do passatempo dos domingos à tarde. Tem alguns chás aí que a gente cultiva. Tem temperinhos importantes aqui pra caprichar no churrasquinho, caprichar no peixe. Flor volta e meia aqui tem flores que a gente recebe, que a gente ganha, né? Dos amigos, principalmente das senhoras, né? Elas sabem que a gente gosta, e elas vão lá, traz uma mudinha de flor. Eu aproveito pra plantar aí no nosso quintal, no nosso jardim, né? E aqui no lado de casa, a gente procura cultivar algumas frutíferas, né? Dá uma olhada aqui, que maravilha. Olha aqui, carregadinho, ó. E esse ano a chuva tá chegando no tempo certo, que aí vem carregando, olha só. Isso aí é uma maravilha, né? Vai ter fruto aqui pra nós nos deliciarmos aí com um bom tempo. Estamos saindo da nossa cidade aqui, Cunhaporã. Estamos em deslocamento para a sede Oldenburg, aqui no interior de Palmitos. Lá na sede tem uma participação, através de uma emenda, pra construção de um dos mais belos salões comunitários aqui da nossa região. Todo ele no estilo germânico. Cada deputado tem um perfil de trabalho, né? O meu já faz parte da minha história, trabalho e presença. Esse momento de a gente poder conversar com as nossas lideranças, esses deslocamentos que acontecem na minha vida de trabalho todos os finais de semana, eles são importantes porque é através dessa conversa com o cidadão, com o líder, com o prefeito, o vice, o vereador e até mesmo a sociedade organizada, permite com que a gente consiga fazer bons encaminhamentos e entender realmente o que cada município precisa. A gente pode conversar, né? Não sei se estamos de marrão, hein? Na próxima curva é onde a família morava. Aqui onde eu nasci, é. Aqui é a comunidade da linha São Jorge. Meus avós moravam aí em uma casa de madeira de dois andares. Estamos chegando aqui na sede Oldenburg, comunidade no interior do município de Palmitos. Bom dia, rapaziada. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo certo, tranquilo. Bom vê-los. Oi, vereadora. Tudo bem? Tudo certo, bem? Tudo certo. E aqui está um grande exemplo, né? De como é importante a região ter representatividade lá na Assembleia Legislativa, né? Através das nossas emendas, né? Através do trabalho do parlamentar, nós conseguimos fazer uma parceria com o município para, junto com vocês, executar essa belíssima obra, né? E mais uma vez aqui prova, né, Mauro? 400 mil aí no investimento de uma indicação sua para o nosso distrito da sede Oldenburg, né? Onde pode estar abrangindo várias entidades, como esporte, comunidade, escola, bergstal, né? Entre outras entidades aqui desse município. A gente sempre fica contente pelo seu empenho e dedicação que você tem com o nosso município. Mas bem devagarinho. Então, para mim, isso aqui é um sonho, né? Eu não tenho dúvida que o senhor vai dançar muitos bailinhos de idosos aqui ainda. Como vai, senhora? Tudo bem? Olha a turmada que eu trouxe aí. Tudo para comer jabuticaba. Ah, mas isso aqui está bonito. Bah, tá aí, né? Maravilha. Bah, bonito e gostoso, né? Coisa boa. Deixa eu lá cumprimentar ela. Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo certo. Parabéns para vocês aí pela propriedade, viu? Ali, ó, tem ali, ó. Mais fácil, tem, por favor, pedra e bala. Esse é o galo que o Luizinho quer uma semente do bicho? Barbaridade, olha o tamanho. Nossa, mãe. É, chama de peru isso aí, cara? É, esse é o tal do galo índio gigante que fala. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí pelo carinho de vocês, tá? A questão ali da escola, dá uma conversadinha com o Eloy. Fica tranquilo que nós estamos em casa aí. Estamos agora aqui no município de Cunhaporã, no interior de Cunhaporã, na linha Santo Antônio. E aqui nós vamos conhecer uma estrada rural, que será toda asfaltada, fazendo a ligação do município de Iraceminha até o município de Cunhaporã. E depois segue essa via, vai chegar até o município de Cunhataí. É um trabalho, uma articulação do parlamentar, é um trabalho do nosso gabinete junto ao governo do estado de Santa Catarina. Os nossos municípios de interior, na sua grande maioria, dependem dessas estradas de interior, para o escoamento da produção, para o transporte dos nossos alunos, para as pessoas se deslocarem de uma comunidade e outra, e até mesmo a sede do nosso município. Nós precisamos levar essas oportunidades também para o interior, não só pela qualidade de vida, mas para dar um pouco mais de segurança à nossa agroindústria, aos nossos agricultores. E a estrada de asfalto, evidentemente, é uma estrada com uma durabilidade bem maior. Estamos falando aí de 25 a 30 anos de durabilidade. Aqui nós estamos numa rodovia federal, BR-158, e lá embaixo nós vamos encontrar a 282, é um entroncamento da 282, duas rodovias federais. De ambas as rodovias, esse ponto aqui é um dos pontos mais perigosos que nós temos. Muitas vidas já foram ceifadas aqui. Agora, graças a Deus, o DENIT já aprovou um projeto, já tem um projeto de engenharia pronto, para fazer um elevado, dando continuidade a um outro projeto que nós estamos trabalhando junto ao governo do estado, que é o contorno viário do município de Maravilha, logo aqui em frente, ligando Maravilha a Bom Jesus do Oeste. Aqui estamos chegando na comunidade de Barro Preto, interior do município de Maravilha. A comunidade está nos recepcionando com um almoço muito tradicional aqui da nossa região, que é a tal da galinhada no tacho. Então, isso aqui é um espetáculo. Me acompanhe? A Zolita é um banner. Olha só que chique! Eita! Estou bem, maquiê chique! Tudo bem, vereador? Tudo bem, parabéns, deputado! Oh, obrigado! Temo bem pego agora na aula! Maquiê chique! Vamos ter que comer aqui! Muitas felicidades! Muitas felicidades! Muitas felicidades! Obrigada! Não adianta fazer dieta! Nós, deputados, a gente se pauta no dia a dia, no nosso trabalho, justamente por necessidades reais, né? É entender o que realmente as pessoas esperam que a gente faça enquanto deputado estadual. Nós já começamos com o calçamento, né? Com pés regulares lá atrás. E agora, então, vamos fazer a complementação através dessa solicitação e da ajuda de todas as nossas lideranças aqui do município de Maravilha para nós conseguirmos pôr, então, uma manta asfáltica por cima desse calçamento para deixar a estrada mais macia que nos outros, né? Eita, coisa boa! Já tá quase no ponto, né, Beto? Essa é a parte boa, né? Do interior, porque quando você junta para fazer uma galinhada dessa, junta os amigos, junta a comunidade, né? E vira, na verdade, uma festa, né? Uma festa! E é um prato simples de fazer, né? Mas tem um sabor totalmente diferenciado do que você fazer em cima de um fogão dentro de casa, né? Tudo bem com vocês? Sim, tia! Obrigado pela receptividade. Vamos lá para a sala de aula? Vamos lá! Oi! Com licença! Boa tarde! Boa tarde! Eu estou na Universidade de Educação, sinto-me muito feliz em poder estar aqui contigo, né? E assim, comemorando, porque para nós é uma grande comemoração poder trazer até as salas de aula, a lousa, né? E o nosso laboratório de informática, que estamos caminhando para que esses projetos, né, realmente venham a acontecer, né? Então, essa aqui é a lousa, Gustavo. Eu estava mostrando aqui que é a guarda branca, normal, né? Usaria com giz. Mas aí, hoje, o professor vai vir, simplesmente, vai poder dar sua aula aí, bem facinho. Outras opções que tem, que a gente pode trabalhar, são outros tipos de fundo, como caligrafia, né? Tema de casa. Vocês gostam de fazer tema de casa, né? Sim! Teve um somzinho no meio. Estamos saindo aqui do município de Maravilha. Nosso roteiro não para, assim tem sido a nossa intensidade de atividade aos finais de semana. Daqui, estamos em deslocamento para São Miguel do Oeste. Estamos passando agora aqui por São Miguel do Oeste. Aqui, nós temos uma grande referência regional, que é o nosso Hospital Teresinha Gaio Baço. E esse hospital, nós temos uma demanda que a gente está construindo, junto com a administração do hospital, que é a ampliação, principalmente, com leitos de alta complexidade. E esse hospital, ele atende vários municípios. E, comprovadamente, já o paciente que consegue se tratar em um ambiente mais próximo de sua residência, a recuperação, os índices de recuperação são bem mais altos, né? É inegável que nós estamos na 163. Essa BR-163 é considerada para nós, aqui em Santa Catarina, a pior rodovia federal em solo catarinense. Nesta remessa de recursos para rodovias federais em Santa Catarina, nós conseguimos, então, a colocação de 100 milhões de reais para que possamos recuperar esse trecho de 60 e poucos quilômetros que liga São Miguel do Oeste até o município de Dionísio Serqueira. Olha, veja aí a frente, já está trocando o pneu. Isso é muito comum aqui ao longo dessa rodovia 163. Agora, estamos chegando aqui no município de Dionísio Serqueira, onde seremos recebidos pelo nosso prefeito, vereadores do município de Dionísio para tratarmos de assuntos importantes referentes ao nosso Porto Seco. Boa tarde. Tudo bem? Que barbaridade! Isso parece uma festa, homem. Tudo tranquilo? Bom, tudo bem. Veja o que o estado de Santa Catarina estava perdendo e o potencial que nós temos para crescer, pulando de 320 milhões por ano para 5 bi por ano. Então, os números são gigantescos. Isso aí vai transformar não só a nossa fronteira, como toda a nossa região. E a expectativa, segundo números da própria Secretaria da Fazenda do Estado, é de que 20 mil empregos sejam gerados aqui no nosso município a partir dessa importante ação que o senhor foi o patrocinador, o senhor foi o nosso padrinho. E eu sempre digo, inclusive quando o governador esteve aqui em março do ano passado, essa foi a ação mais importante da história do nosso município. Ela vai gerar de 15 a 20 mil empregos, todos aqui na região. Então, para a região, isso vai ser um grande salto na qualidade de vida, na movimentação econômica, nas oportunidades de trabalho, de renda. Estamos saindo aqui da prefeitura de Junísio Serqueiro, acompanhado do prefeito, presidente da Câmara. E de um delicioso bolo que o prefeito serviu lá no gabinete dele, né? Vamos até a nossa fronteira. Sim, aqui vai ser o grande investimento, né? Nessa grande parceria, onde vai ser construída a nova aduana, que vai recepcionar todo esse fluxo agora dessa movimentação econômica que a região vai receber ao longo da entrada em vigor da legislação, que obriga com que produtos que sejam importados, através de empresas que recebam benefício fiscal de Santa Catarina, que entrem por portos secos de Santa Catarina. Então, a iniciativa privada já formalizou a possibilidade desses investimentos. Então, de agora para frente, será um grande salto na movimentação econômica da região, na geração de emprego, geração de renda, oportunidades para as pessoas que vivem aqui na região. Um grande ganho para toda a região do nosso extremo oeste catarinense. Então, um grande espaço, uma localização excelente, de frente para a rodovia, que certamente vai permitir, então, um grande salto de desenvolvimento, não apenas para a Diniz Serqueira, mas para toda a nossa região oeste catarinense. Tudo bem, prefeito. Muito obrigado, deputado. Estamos aqui em Diniz Serqueira, encerrando o programa na estrada. A chuva atrapalhou um pouquinho, mas ela é sempre bem-vinda aqui na região. Mas o nosso trabalho continua. Agora são 17 horas, temos mais uns compromissos à noite. Amanhã, bem cedo, nós iniciaremos lá no município de Iraceminha, 8 horas da manhã. Um abraço a todos. Tchau. Que dá um boito bicho. É bonito o bicho, bonito, bonito. E é um bicho doce, né, manso? Bem manso, sim, né. Dá uma filmagem ali, assim, daí diz para o Rodrigo repetir que ele estava olhando o pãozinho de queijo ali, a chocadeira, a chocadeira. A senhora está fazendo o pãozinho de queijo, dizendo que ela não. É bem importante que a gente consiga fazer um trabalho envolvendo o Sebrae também naquela região de Diniz Serqueira, porque esse projeto que é de minha autoria vai gerar um desenvolvimento extraordinário. Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo bom. Tudo bem, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Mas é isso, minha gente. Quem é que sai festa do Maradona do México? Quem é que sai festa? Quem é que sai festa do Maradona do México?